Quando você está no mercado de commodity, você precisa se diferenciar para poder se destacar da manada e aí sim conseguir aumentar o preço da sua palestra. E aí sim conseguir fazer as pessoas verem tanto valor no que você tem a oferecer que elas querem pagar para te ouvir. Não é você que está oferecendo a sua palestra, são as pessoas que querem pagar para ouvir o que você tem a dizer. O gerente de RH, o gerente de marketing, que querem te levar, palestrante, para ir lá no evento deles, falar com a equipe deles. Os caras viram o seu vídeo, os caras viram a sua postagem, os caras leram o seu e-mail marketing. E aquela mensagem que você está mostrando, que você está falando, que você escreveu ali naquele e-mail marketing, é tão diferente. Apesar de falar sobre a mesma coisa, apesar de resolver o mesmo problema que vários outros palestrantes se propõem a resolver, você explicou, você expôs aquele problema, você explicou aquele problema, você destrinchou aquele problema de uma forma completamente diferente de qualquer outro palestrante que já falou sobre aquilo em um vídeo, em um e-mail marketing, em uma palestra para aquela pessoa. E é exatamente por isso que essa pessoa vai dedicar mais tempo em querer conhecer quem é você. O palestrante que consegue mais tempo visual dos seus possíveis clientes são os palestrantes que potencialmente vão ser lembrados na hora que aquele possível cliente estiver cogitando contratar um palestrante.